Duck Ou Duke, foda-se Eu me sigo, produção Young Taylor Produção Sosh Sorry Sosh Ó Deixa o seu like aí, mano Se inscreve no canal aí, mano Tamo junto Meu cash me deu animal Abriu no corpo animal Meu mano, isso deixa confuso Relógio é mais caro no poço Fumando com o meu bandão Noifa e fumaça na rua Ela sabe que não exerce chucro Ela quer o meu etapa Achan, fake, love Achan, fake, love Achan, fake, love Let's go, love Noita fuma no gas Não jura pra splash Ela vê, tá buscando a vagina Vende marquinha no pé Vendendo uma cor e na esquina O meu mano quer o cash Cuidado pro meu mano Eu não escuro pra não ganhar Eu não me mando plano Movimenta, não ganha É screen no pano Noite é ser importado Meu cash tá multiplicando Meu cash tá multiplicando Meu mano, eu nunca me canso Faço marinha, eu não sou estranho De que vídeo? O mano é mídia Se divide, o mano vacila Pra que é vivo e longe da polícia Não dá marquinha e nem tira uma pena Não dá rotina o dinheiro acima Bolsa novinha, ela quer Carolina O mano tentando pra ver quem cena De que na vida o ano, mas sem na pista Meu cash me deu animal Apeio no copo animal Meu mano, isso deixa confuso Relógio é mais caro no poço Fumando com o meu bandão Noi faz fumaça na rua Ela sabe que nois é choco Olha que da hora, mano Pô, vai se tomar no cu Que que é isso? Esse cara aqui Porra Se existisse carta no Yu-Gi-Oh A habilidade desse maluco aqui Seria Mumble Foda-se Cara, é muito bom, mano Espero que você tenha gostado Mas se você gostou assim como eu Mano, deixa seu like aí Se inscreve no canal Tamo junto, rapaziada Muito obrigado a todo mundo que tá aí Se inscreve no canal E é novo aí Tamo react Tem react todo dia aqui E é isso, mano Tamo junto, valeu Vocês são foda Muito obrigado, curteu som pra caralho E é isso, mano Tamo junto, valeu